Joga mais que o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esqueci de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária E aí, e aí, e aí, e aí Cola pra cá pra inventar o body punk E aí mesmo, pesadão Big Mike! Vamos comer o 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 Big Mike! Cadê? 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 Chegou! Quem começa essa bundega? Caralho! Essas horas? E aí? Eu começo, pode passar! E aí, família! Só quem quer ver a discórdia, a desgraceira acontecer aqui nesse momento Chega comigo! Eu quero ver! Eu quero ver! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vai, vai! Faz o melhor que vocês podem fazer aí! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Satisfação! Parabéns! Tá bonito pra parar e batalhar da aldeia! É nóis, budizeira! É nóis, cara! É nóis, cara! Deixa eu só entender, calma aí! É normal... 30 segundos! É nóis! Ha, ha! É moleque, não enganche! Ei! Ah, 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 ah! Ei! Ah, 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 ah! Budizinho já pegou no mic e olhou pro povo, falou se fez de desentendido Não entende quanto tempo é, mas já entende na batalha contra mim, tu tá fudido! Ele fez loucura, pegou avião, saiu do RJ, foi de última hora! Esse mano é Bud, não é Andaleste! Ele mal chegou e já tá saindo fora! Pô, cê tá entendendo, maravinha, agora vai perder pro Big! Não tem jeito de você vencer! Me desculpa, mano, vim inspirado, virou 2020, E vinte eu só vim pra bater e você Bud do classe A vai pra rimar Ele é classe B, acho que a classe passou Sem maldade se isso fosse free for E eu ia dizer que sua classe abaixou Bom, você tá entendendo, mano Que agora eu vou rimando já, te quebrando Sem muita coisa pra falar, mas já no beat Já encaixar, só para te atacando E aí, menino grande Responde-se em cara No trap, certo? É com vocês, família É o Kira, porra Aqueles fake, é nóis Me disseram que o meu fã Você é o membro, tá ligado, mano Que você é criado com a porra da tua vó Big Mike, você tá ligado que o bagulho é muito sério Mano, eu acho que tu tá um pancadão de poa Tá ligado, mano? Hoje a parada é muito sério Eu faço tudo de improviso de você Eu tenho dor Só que aí, mano Você pra mim é gordinho É pretinho Só que parece até o rabicó Tá ligado, mano? Eu faço tudo de improviso Mano, tá ligado? É tipo a Emily É o Budi Poco do classe A Contra o Big Mike do Fat Family Tá ligado, mano? Eu te faço de improviso O bagulho é muito sério Eu rimo tudo na hora Tu tá ligado, Big Mike? A parada é muito séria Tá ligado? Eu acho que você decora Aí, meu mano Tu é gordinho Tua rimeia é feiona A Fiona Ou então o filho do professor Aloprado com a vovazona E aí, vamos lá Sem mais delongas, certo, mano? Barulho para cima É Big Mike Body Boke Mais uma vez Big Mike Body Boke 1 a 0 Bode Termino Começa Fá que vai Mulher que mostrou É que a DJ diz Senta e filma Ela é Pupa Salve, DJ Joga a mão pra cima Rô 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 Tá ligado? Mano Tem que ser sagaz Tem que ser sagaz Coca-Cola de 3 litros sem gás Aí, eu nem preciso repetir a rima Tá ligado, mano? Que eu elevo o clima Bagulho é muito sério Aqui não tem caô Tua cara parece um cu Forçando pra fazer cocô Que é muito feio É feio demais Tá ligado que eu rimo, mano? E sempre sou sagaz Aí, meu mano Que parece um rocombole E quando teu pai te fez Gozou de piroca mole Só pode Porque tu é feio pra caralho Mano, e eu te dou um sacode Toda hora eu vou ter que falar Que tu é feio Porque tu parece até ontraquinas Com o dobro recheio É caramba É gastação Corra, melhor E aí, menino Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu sou feio Mas eu não horrorizo Um freestyle bom Eu sempre priorizo Você traz decorada Eu faço de improviso O cu faça pra cagar O arrombado cagar liso Você tá ligado Que vai ser gastado E vai ser amassado Eu sei de onde você vem Sei também de onde você vai Piroca mole Cê tava oficializando a foda Do meu chá Para com isso, menino O provador é horrível Ele nunca tá conseguindo Pode falar Se tem mais um improvisado O meu verso é calmo Estruturado O meu pensado Queria chugar mama E povo a zona tá atrasado Só que a gente filtrado Que infiltrou no teu rabo Ei Só não é pude Agora me desculpa mano Cê toma um sacode E marca o bingo E você fala Nossa, eu nunca pude Cê nunca pôde Nunca vai poder No fim das contas Nunca pode Terceiro! 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 Tá porra! Sem mais delongas Quem começa? Quem começa? 10 mil 10 mil na Twitch? Família! 10 mil pessoas online na Twitch PR Assistindo aí um salvo Vamos gritar pra essa rapaziada Que tá aí em casa assistindo nós aí! Ai família! É o seguinte Nossas lives aí Não estão sendo mais transmitidas no YouTube Já faz um bom tempo A gente tá passando tudo pra Twitch Então mano Você que tá aí na plataforma do YouTube Corre agora na plataforma da Twitch Que é a plataforma oficial da BDA das nossas lives Então mano Não perca tempo Corre agora que vai começar o terceiro round fi Vai! Vai! Que começa? 2 de pô que começa a bater em volta no terceiro round Quem que me desgraceira jogava pra cima aí mano? Todo mundo! Eita porra! Vai! E solta o ladinho! Tá geral rendido? TÁ geral rendido? Bota mão pro alto que esse bicho é de bandido! Tá geral rendido? Tá geral rendido? Bota mão pro alto que esse bicho é de bandido! Aí, 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 o beat é do Racionais, né? Ó, 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 o gordo drama entre a comida e a cama Que eu tinha saído pastel e caldo de cana Aí, Goldinho, mulher tá no meu caminho Trabalho é muito sério, daqui tu rala sozinho Teve o drama entre o sucesso e a lama Gordo drama é foda mesmo, pastel e caldo de cana Mas esse cara faz cena, por de pouco é o problema Você não encaixa a rima, por isso não rouba cena Aí, meu mano, o prêmio é um cheque Falaram pro Big Mike que o prêmio era Big Mac Por isso que ele batalha, tá ligado? Big Mike, nem adianta jogar toalha Amigo, larga o rap, vai voltar pro classe A Cê só batalha porque falaram que o prêmio era o PK Sem se deliciar porque ele é seu namorado Tô ligado às coisas que acontecem lá no seu estado Aí, meu mano, essa é a postura Bagulho é doido, mano, sabe que essa daqui não é loucura Aí, eu já disse que eu tenho postura Falaram pra tu que o prêmio era eliminador de gordura Eliminador de gordura Um gordo sem barriga é um rap sem uma cultura Amigo, cê não entende? Cê não responde a altura Eu sou feliz com a minha rima e bem mais com a minha estrutura Ah, bem mais com a tua estrutura, moleque Por isso que você nunca representa no rap Aí, meu mano, pode anotar meu set Tu sobe em cima da balança e aparece o teu CPF Pô, a rima nem me infere Cê quer ganhar do Big com piada quinta série? Esse é o meu CPF e do meu estado Porque a balança vê que o meu rap é mais pesado Muito barulho pra essa batalha Muita pera Ah Mano, que energia foda, galera Os moleque tão arrebentando, certo? Mas só um passo pra próxima fase Primeiramente, uma salva de palmas pra esses MCs aqui, mano Tá fazendo geral Ficar daquela forma, sincero, feliz Mas agora é só um passo Barulho pra as rimas de Buddy Park Big Mike Buddy Park, próxima fase Palmas do Big Mike, solta a mão aí, família Aí, logo mais um mano vai trazer meu lanche aí da burgueria Esses gritos aí que vocês fazem vai fazer sentido, beleza? Todo mundo come o lanche aí O Big Mike não, lanche sim Lanche do Big Mike sim É nóis, família, tamo junto Boa batalha pra nós Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da minha cidade Direturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo, observa a noite Vai be Skelo Milão Babi weiß марia Tchau Tchau